Início de semana, segunda-feira, dia 25 de julho. Hoje nós vamos repercutir bastante aí a última rodada da Série A do Brasileirão e também a primeira rodada do retorno da, a última da Série A e a primeira do retorno da B. E é semana de Copa do Brasil, aqui comigo no estúdio, Zezé do Marilanche e Matheus Virga, bem-vindos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Zezé. Bom dia.